Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA Online aqui do Xbox One Com mais uma corrida aí, acrobática, e ele comendou o T20, 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 T20 Cadê você T20? Aí, vamos T20 Policial não Estralar dedos Confirmar e já vamos aqui continuar E pronto, aí Corrida nova aí, que já tá liberada pros criadores aí Fazerem ela Vamos ver essa corrida aqui Já vamos pegar aquele boot aqui Aí Olha os túneis aqui já, véi, que foda Um salve aí pro meu amigo Kaique Lima Tamo junto Nossa senhora Véi, olha isso, mano Deixa eu pôr pra gravar isso aqui Deu checkpoint, cadê o checkpoint Peguei, peguei Nossa, mano, que foda que tá as corridas agora Vamos lá Vamos lá que a gente tem primeiro aqui Essa dá pra gente ganhar de boa, será? Que isso Agora sim as corridas tá foda Nossa senhora Eita nóis Nossa, véi Que isso Só eu mesmo Carrecai retinho Vai, 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 vai Que venta de dar assalto mortal E morri Vamos, vamos, vamos Que isso, que isso aqui Pra voltar Não, né Vamos, vamos Só vamos Que isso, mano Qualquer um dos lados Vai Então vamos aqui Nossa, véi As corridas tão muito foda Galera Se você for novo no canal Já se inscreva Deixa o like aí Tamo junto Eita nóis Nossa senhora Nossa senhora O cara tá caindo Capotando Vai, 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 vai Meu Deus do céu Onde que tem que ir, mano? Viu lá? Eu vou aqui Olha o checkpoint Calma aí Foi mal Foi mal Foi mal Checkpoint Checkpoint Tem que ir atrás Checkpoint Tem que ir atrás Aí vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, aqui já tem um Não, já deu de boa Não, meu carro tá todo destruído O cara nem esqueceu o checkpoint O carinho esqueceu o checkpoint Que eu fui pra primeiro Vamos, vamos Ó o espiral rosa, moleque Vou pros duas voltas Foi Duas ou três Vamos mais de boa aqui Que essa corrida tá muito louca Já tem um all right ali Vê se dá pra fazer seu all right Primeira Se colar já era Porra Vamos, vamos Restaura, restaura Só ir de boa Aí, 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 aí Passei, moleque Bora que o carinho também já passou Tamo em segundo Vamos, vamos, vamos Nossa, velho Nossa, eu desliguei essa rádio Você não dá copyright no meu vídeo Vai, 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 vai Nossa, escorregou Não escorrega, não escorrega Não capota Aí Que isso Aí, segunda volta Nossa, essa corrida vai demorar Corrida tá muito foda Nossa senhora Passou Vou cair em pé Aí Só vai, só vai Tome em primeiro Só ficar de olho aqui no checkpoint Meu velho As estruturas que os caras montaram Véi Foda demais Aí Já vamos, já vamos direto Já vamos direto Sobe, sobe Isso aqui é um looping Eu acho Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Nossa, mano Tá muito foda Essas corridas, galera Já vai deixando o like Vai deixando o like Vai deixando o like É like, like Nossa senhora Que isso Acho que eu tô indo no lugar certo Ah, isso aqui Isso é mais certinho Nossa senhora Achei que pode estar aqui Bora Toma aqui Tranquilão Em primeiro Os carinha lá Não tá conseguindo fazer Ixi, parece que tem um Que abandonou a corrida Que isso, irmão Um abandonou a corrida Acorda Aí Já acordei ele Vamos, vamos, vamos All right aqui Passar de primeira, será? Será que vai de primeira? Aí De primeira, irmão Bora, bora, bora Já tá acabando Já a corrida Pô, corrida Muito foda mesmo Tive um carinha Que saiu Mas tá de boa Olha o tubo Olha o tubo Fazer o loop Ah, quase Ó, até que deu ali Fazendo o loop Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Acabou a corrida É nóis Rá, moleque Aí Tá acabando Já aqui Um Que isso Deu 11.790 de RB Aí ganhamos Bom galera, então é isso aí Deixa o like se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí galera Fui!